Música Galera é nóis de boa na boa Parte 2 Do quarto encontro, eu sou sem vergonha Eu vou fazer 4 vídeos nesse Cês vão ver Tá aqui ó, o Japa A esposa dele que é a Ali tá minha entidade querida Fofinha Seu nome é? É Sandra da Combirita Da Combirita Rapaz, eu conheço o marido dela Tá ali ó, nós vamos fazer um tourzinho aqui Rapidinho, tá o pessoal ali ó Desmontando, teve um evento Aqui ó, pra quem conhece Só pra quem manja tá Ó, arroba Cocorombe, quem sabe o que é Põe na descrição Quero ver se vocês sabem o que é Isso aqui tem um ataque à toa, é Cocorombe Eu sei, mas não vou falar Olha aí ó Tá, a geladeira Ele trouxe aqui se a casa alguém ó Uma mala aqui ó Se alguém morreu, passa a mão e põe aí dentro é só enterrar Porta pote, olha lá Chique, tudo na luzinha É de boa na boa Desse modelo aí ó, Cocorombe E tá nóis aqui ó Filmando, sentindo o cheiro da fumaça A nossa tá aqui ó De boa na boa É desse modelo ó Vamos dar um rolezinho básico Esse é o vídeo 2 Nosso amigo Barracombe Tá dormindo, acorda meu Se tiver dormindo vou acordar ele ó Acorda É tá Olha o barba Olha o barba aqui ó Opa Como é que você tá? Olha o barba Tomando um drink Tomando um drink É chique 10 O homem que toca um disco voador hein Aí Barracombe é de ventre Nosso amigo tá por aqui ó E vamos filmando a casa de todo mundo Nós é sem vergonha Nós filma mesmo Sem dó Não precisa conhecer cara Aqui é bom que você chega e mete o celular na cara de todo mundo Todo mundo é amigo Vai te xingar depois Mas você não tá ouvindo mesmo Dá de frente Ó Vamos invadir essa Kombi aqui ó Rapaz Já sei onde eu vou jantar Olha lá Dá um ligo ó Olha a Kombi deles aqui É comi tem nome colega? Drica Drica Kombi Drica Kombi Drica Kombi Vou invadir a casa deles aqui ó Esse é a parte 2 tá A parte 1 já foi ó Olha lá Tudo chique 10 hein Bacana Eu não vou fazer o tour hoje não A cama pelo menos é boa Ah a cama é né Seu nome é? É batata O batata e a? Bete A Bete Achei que era batata É batata também Batata não tem mais coisa Senhor e senhora batata Pessoal vou filmar o resto da galera aqui Depois nós fazemos um tour aqui Depois nós fazemos um tour aqui ó Não é por ali que a gente vai ver É aqui ó Chique 10 ó A Drica aqui ó Chique hein O encontro tá bombando Ah vou esconder meu telefone 75 motorhome até agora Quantos? 75 Esse aqui é o organizador ó É um dos organizador 75 75 E eu vou passar na Kombi lá de novo lá E pegar mais uma branca Mas eu não souber Tô ficando velho Não é besta não ó É isso aí Aí ó Boa noite galera Boa noite Dá licença Dá licença Vamos filmar aqui Nós é sem vergonha Nós não presta Mas é legal É todo mundo de boa Na boa Olha lá Só não vive quem não quer Quem quer reclamar Reclama Nós prefere viver ó Olha lá Boa noite Boa noite Olha que nem eu falo Gente Não existe desculpa pra não passear Fica em casa assistindo Olha lá moça Oi moça Tudo bem? Qual o seu nome moça? Tem canal? Quem tem canal aqui ó Quem tem canal aqui ó Eu não vou entrar agora não Depois eu venho pra entrar Quem tem canal aí no Youtube Aí ó Instagram Leon Leon Trails Motorhome Pessoal eu não vou ler não Que eu sou analfabeto Viu? É muita coisa pra ler Mas depois ele vai me dar aqui ó O adesivo deles Eu vou colocar na descrição lá Do vídeo lá ó Mas é chique e dez os trailer aí O bom é que o cara que tem um trailer Ele é trailer E tem que ser carreteiro também Pra manobrar Tem que ser carreteiro E dois bons Viu? Ó Acompanha nós De boa na boa hein De boa na boa Depois eu vou trazer o adesivo pra vocês Eu já te acompanho já Ah já me acompanha Ah chique hein Eu vou trazer o adesivo Essa aqui é especial ó Ela sabe que eu sou meio doido Bora bora galera Aí ó Tem o pessoal montando projetinho Na doblô Aqui eu não conheço quase ninguém Mas tô filmando todo mundo Ó lá Combos Polis Boa noite moça Tô filmando vocês É nós no Youtube aí ó Beleza? Tem canal no Youtube? Tem? Instagram Instagram Fala pra nós aqui Vamos divulgar ó É Combos Polos A moça do céu Traduz esse negócio Pelo amor de Deus É por conta do Fala o seguinte Como se chama a planta? Opa Porofonó Porofonó Moça Olha Vai Quando eu vou o vídeo Você coloca lá O seu nome No comentário Pelo amor de Deus Que eu não sei Você tá Ó vou filmar essa aqui Essa aqui é conhecida Essa figura é conhecida Ó lá Acho É Essa aqui já é conhecida A figura nossa já Moça Ela escreveu em japonês Em tailandês Tudo misturado Mas de boa na boa Bora Bora Aí ó Chique Só carro louco Só carro chique mesmo Boa noite colega Dá licença Pode Pode filmar Pode Eu sou Você acha que eu tô ficando besta? Eu vim pelo cheiro Olha lá Já dá um zoom Olha lá Ó Rapaz Eu escutei o barulho da fumaça Todo mundo de boa na boa Dá licença Boa noite Vocês tem canal no Youtube? Não temos Não temos Só Instagram Fala aí pra nós Viajando com Marcelana Esse nome é mais fácil Esse aqui é difícil viu É difícil mesmo Eu também achei difícil Daqui a pouco eu vou trazer Um adesivo nosso Tá Pra vocês Se eles tiverem A gente agradece Tá bom Eu tenho sim Quando o nosso vídeo for no ar Vocês põem lá embaixo lá Tá bom A gente chama de vocês direitinho O canal, o Instagram Tá bom Tá bom O primeiro vídeo que tem Do quarto encontro É o nosso De boa na boa Já tá no ar Ah tá bom Mas é danado Show de bola Desculpa a brincadeira aí tá É isso Bora, bora Galera Continuando aqui Filma esse cara aqui Olha lá Olha lá Esse você tem que filmar Sapecando pelo mundo Nosso amigo Dedê Ele tá em casa Ou tá dormindo Eu já acordei Eu já acordei o barraco O meu advento Ele tava dormindo Eu acordei Vamos balangar esse carro também Bora Bora balangar esse Acorda Dedê Eu quero um adesivo Dedê Rapaz O cara foi dormir Deixou tudo aquilo lá de fora Esse é o quarto encontro Da Praça Charles Miller Em São Paulo É Kombi Motorhome É Ducato É todo tipo de carro Quando eu fiz o meu O pessoal falou que eu era louco Louco é quem não faz gente Louco é quem não vive Eu assisto seus vídeos Mais um doido Mais um doido Seu nome é? Luciano Luciano Tem canal Luciano? Cueva Cueva? É nóis De boa na boa De boa de boa Olha aqui ó Você acha que eu vim pela amizade? É mentira Eu sou falso pra caramba Eu vim pelo cheiro da fumaça aqui ó Não gosta aí Não gosta de boa Não gosta Aí ó Chique 10 aí Pode filmar aqui? Vixe Pode comer pô Come jorel Assiste meu vídeo E põe no comentário Com jorel Põe lá o seu link Do YouTube A gente faz questão tá? Vamos acender Gente Se eu não sair feliz daqui Eu saio bêbado E de barriga cheia ó Pode comer com nós aí Que nós tá Aí ó Tem pouca comida O que é isso aí? Não só puxar saco Se espirrar saúde Vai vendo Chique 10 ó Bora filmar todo mundo aí ó Filma nóis Filma nóis Filma nóis Filma mesmo Só sem vergonha Filma nóis Aí ó O primeiro vídeo Do Desse encontro Já está no ar Viu? Aí sim Primeiro vídeo Já tá no ar Foi muito mal feito Mas tá no ar Só sem vergonha Você que falou comigo Ali na frente de encostar Onde tinha que ir com o ônibus Não foi? Foi Opa Esse cara aqui Não tem um motorhome não Cara Ele tem um palácio ambulante Foi quatro manobras Cara Com ônibus de 30 metros Não Três eixos Três eixos Agora tá ali ó Aquele cara que eu achei Que tava dormindo Eu achei que esse cara Tava dormindo Eu vou chutar a bunda dele Aqui ninguém viu não Tô chutando a bunda É o Dedê Dedê Sapecando pelo mundo Tá me devendo Eu fui enquadrar ele lá no farol Pra pegar meu adesivo Cara Aí ó Quarto encontro aí ó Motorhome Tá na mão Ah primeiro adesivo Truco Truco Não é por nada não Mas eu vivo vivendo a vida Ah moleque Aqui ó O cara do vivo vivendo a vida É nóis Esse vídeo vai Agora é uma hora da manhã Acho umas duas horas da manhã Já tá no ar Uma hora da manhã já É uma hora Acho que duas horas da manhã Já tá no ar ó Essa é hora de criança Tá na cama Vai vendo Ah mini curuma aqui ó Eu sou sem vergonha Tô falando Eu vou filar a boia de novo Cerveja Eu filo tudo cara Quero nem saber ó Mini curuma tá dormindo Eu vou balançar o carro hein Quem tiver dormindo Eu vou balangar o carro hein Já balanguei dois já hoje ó Olha nosso colega aqui ó Da passada ó Chique 10 hein Vou achar Ah meu amigo Ah de boa na boa Chique 10 Cês tão vendo que eu já não tô Balangando muito o celular assim Pra vocês não ficarem tontos Que eu assisti meu vídeo cara Eu passei mal Olha aí ó A mansão Boa noite moça Dá licença Eu sou um cara bem discreto O que tem que parar na janta aí hoje Gente eu vou conhecer os outros Vamos lá moça Opa Ó o primeiro vídeo Desse encontro já tá no ar tá Chique 10 ó Esse aqui vai duas horas Duas e meia da manhã Já tá programado Vamos filmando aí ó Vamos mostrar Ah vou mostrar meu adesivo aqui É claro eu não sou besta Tô ficando velho Não é besta não Olha lá De boa na boa Mini Corona E os outros amigos aí ó É desse modelo Bora Se eu achar alguém dormindo Eu vou balangar o carro hein Eu balango Eu faço acordar Bora bora galera Vamos ver quem a gente acha mais aqui ó Quem tiver dormindo Pode acordar hein Olha lá O vivo vivendo a vida A mansão do rapaz aqui ó Vivo vivendo a vida Esse aqui eu não vou balançar Que eu sei que ele não tá dormindo Ele tá filando comida lá ó Olha lá o fila boia lá do vivo vivendo a vida Olha lá Tá filando a boia lá ó Manda esse cara Largou o carro dele aqui ó E tá comendo Tá filando boia Tá parecendo nós É todo mundo chique 10 ó Vai vendo aí ó O encontro aí ó Tá bombando O encontro na verdade é amanhã Tá o encontro é amanhã Mas já estamos aqui ó É trailer É Kombi Corujinha É todo modelo aqui ó É todo mundo de boa na boa Boa noite moça Você vai aparecer no Instagram No YouTube hein Olha lá a casinha dela lá ó O importante é ser feliz moça Exato Só não viaja quem não quer Tem canal no YouTube Instagram A gente é nômades Ah nômades Ah é Ah é É de aluguel Ah vocês lá Mais chique O importante é passear Exato Bora bora galera Boa noite Ó Acabou minha cerveja Onde eu vou buscar a cerveja ali Daqui a pouco ó Você acha que eu tô filmando de graça É Vou filmar aqui rapidinho A casinha dos rapazes aqui ó É da nômades também É da nômades também É todo mundo da nômades aqui ó Mas eu vou filmar Todo mundo da nômades também Não tem problema A gente é chique 10 Depois eu venho trazer O adesivo nosso pra vocês Esse vídeo vai estar lá no canal De boa na boa Tá vou trazer o adesivo pra vocês Rapaz mas todo mundo me segue já Ah esse aqui eu não tenho hein O pessoal já segue nós ó Então bom já sabe que eu Eu filmo mesmo E sem noção E bora bora De boa na boa É nóis Vamos lá mais um aqui ó Olha Tá doido homem É só coisa linda aqui ó Isso é porque eu encontro É amanhã tá Se fosse hoje rapaz Ah não Eu vou cortar o vídeo Tem um sem vergonha Passar Ó meu amigo Robinho Não é sem vergonha É meu amigo Robinho Olá Tudo bem É tudo meu amigo É que nem um presto Rapaz eu fico sem voz Mas eu filmo Eu tô nem azul Eu tô pensando na caminha ali Eu digo Pô será que já tem alguém lá Se não tiver eu vou voltar Boa Opa nóis Aqui ó Ele tá filmando Eu tô filmando Todo mundo filmando Todo mundo de boa na boa Né Você é do Canal de boa na boa De boa na boa De Rebeca Oi De Rebeca na estrada De Rebeca Eu vou filmar o seu carro Só sem vergonha Fica à vontade aí ó E essa moça Essa aqui é a Rebeca Ah ela que é a Rebeca Ah aí sim Ó o primeiro vídeo Desse encontro Já está no ar E esse aqui é o segundo É o segundo Depois eu vou vir trazer O adesivo pra vocês Tá Estamos aí Dá licença aqui Eu vou ver o que tem janta Vocês acham que era Filmar o carro dos outros Eu vou ver o que é janta Ó Janta não tem não Mas Janta não tem não Ainda ela tá fazendo ainda Mas ó É Ó o capricho Estamos aí de bagazinho Montando né Tá aí ó Deixa eu filmar aqui ó De Rebeca Aí sim É benção Olha lá de novo É nóis Um abraço aí família Tamo junto Deixa eu filmar aqui Perturbar mais alguém Vai lá Daqui a pouco a gente vai perturbar Até meu Ó demorou A minha casa é nossa A mesma Fique à vontade Se ver eu Um drone voando por aí Não joga pedra não Que é de boa tá Vamos ver o que a gente vai Perturbar aqui agora Vou perturbar o dono do evento Quem está organizando o evento Eu vou filmar as mansão aqui ó Ali tem churrasco ó Ali ó Quem tiver com fome É só desviar ali Passar no cantinho Tá Daqui a pouco eles vêm pra cá Pra lá Você vai lá no cantinho Eu já roubei três vezes É todo mundo de boa na boa Aí ó Mais uma família aí ó Todo mundo aí ó De boa na boa Esse é o quarto evento Tá O vídeo número dois E eu prometi fazer quatro vídeos Esse daqui a pouco vai pro ar ó É uma e seis da manhã No meu reloginho discreto Tá E esse vai pro ar duas e meia da manhã Já tá no ar Se Deus quiser Boa noite família Boa noite galera Me falaram que quem tem motorhome é doido Tem algum doido aí? Eu? É todo mundo doido aqui ó Boa noite família Boa noite Dá licença Beleza companheiro? Estamos filmando aqui Nós já sem vergonha Que legal Que legal Nós aqui é o canal de boa na boa Vocês tem canal? Não Não Mas estamos felizes Nós chegamos hoje Estamos felizes É a primeira vez Então pronto Segue nós Eu vou vir trazer um adesivo meu Pra vocês Vocês seguem nós No Instagram No Youtube Mas não é de graça É uma cerveja Ali eu já ganhei o churrasco Bora Bora Eu vou tomar uma agora E não é de graça Não vou cortar o vídeo Que eu vou tomar uma aqui ó Boa noite moça Boa noite Olha lá Pessoal aqui nem conhece Mas fala boa noite ó Depois sai me xingando Mas tudo bem Pera aí Pera aí Ajuda aí Vai Quebra o gás Segura Segura aí Agora eu derrame uma cerveja E levo uma paulada na orelha Obrigado meu rei Saúde Saúde Praça Proteção de vida pra nós E vamos filmar a galera aqui ó Sem corte Que esse aqui vai direto pro ar Ali é o colega lá do Barra Come Advento Esqueci o nome dele Ele não vai me xingar não Mas ele entende Olha aqui ó Brasil especial ó Esse aqui é bem discreto né Esse aqui ninguém percebe que é um motorhome não Só percebi que era um motorhome Porque tem a placa Bom a última contagem que eu fiz Tinha 65 ou 75 Motorhomes aqui E aqui ó Aparecendo mais ó Todo modelo ó Vai vendo aí ó Charles Miller Amanhã pelo jeito Esse aqui vai ser pequeno hein Eu acho que nem a corrida que teve aqui hoje cara Vai bombar tanto que nem tem esse encontro do motorhome E vamos lá Tem outra galera aqui que eu quero filmar Se você acha que uma Kombi é pequena Não tem problema Faz um duplex O Lula tem triplex, duplex Por que você não pode montar um duplex na sua Kombi Você monta o que você quer A Kombi é sua Lá buscando um quintal O cara desse não precisa buscar quintal não rapaz Ele tem que pedir autorização para a Anatel Para poder voar Olha lá Boa noite família Dá licença Eu não vou perguntar se eu posso filmar não tá Se vocês falarem aqui não Eu já estou filmando É nóis de boa na boa aqui ó Dá licença Deixa eu ver aqui ó Eu não sou curio Boa noite Dá licença Dá licença Vocês tem canal no Youtube? Não, não tem Não tem mas é feliz né Meu colega falou que quem tem motorhome é doido Vocês tem algum doido por aqui? Completamente Completamente Olha lá Olha a galerinha lá ó Essa aqui ó Buscando um quintal ó Rapaz eu busco um quintal todo dia Esse vídeo vai pro ar hoje Às duas horas da manhã Às duas e meia tá E já tem o nosso primeiro vídeo Desse encontro Que foi pro ar acho que é meia noite Eu vou trazer um adesivo pra vocês De boa na boa Instagram e Youtube tá E daqui a pouco vai ter um drone voando aqui Não joga pedra não Olha Eu vou passar aqui perturbando todo mundo Vocês vão ver É Nós andamos com a três quilômetros Vamos ficar aqui Vocês são da onde? Curitiba Ah de Curitiba Vieram pra cá É tudo Eu achei que eu era doido gente Tem gente mais doida que eu Mais aí Anda Dormiram por aqui Ou já vieram hoje mesmo? Não A gente veio hoje Veio hoje Morrer Tem um pessoal que veio Acho que Santa Catarina E dormiu aqui desde quinta-feira Não tinha o que fazer Ficou dormindo Pra esse evento? Pra esse evento Esse evento aqui O último teve quatrocentos Era previsto Duzentos Cinquenta Duzentos 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 Vê quatrocentos Esse aqui eu acho que não vai dominar aqui Pessoal deixa eu filmar aqui Que esse vídeo vai ser sem corte Que vai por daqui a pouco Um abraço galera Boa noite meu rei Esse aqui é brabo Se ele não deixar eu sair correndo Você fala o nome pra mim aqui Que eu não sei ler colega Os Fernandes da Estrada Os Fernandes da Estrada Dá licença Tamo junto Seu nome é? Marcelo Marcelo Instagram Youtube Facebook Facebook Você acha que essa propaganda é de graça? Olha lá Ele tem cerveja Ele tem salgadinho Cara É você acha que eu sou besta? Eu faço as coisas sem interesse nenhum Olha lá Daqui a pouco vem também Pegar um adesivo Ele tem um monte ali Ele está escondendo Ele está escondendo É só pra Olha lá Eu acho que eu não vi o adesivo dele aqui Pra ficar no jeito ali É ficar no jeito Ele escreveu de boa na boa Vindo Ele sabe que de boa na boa É pidão A cortina dele é igual a minha? Ah é? Ah tá de... Ah não Rapaz A minha veio Rapaz Veio dos straits Bora, bora galera Esse vídeo Duas horas da manhã Vai pro ar Tá? Eu acho O telefone não travar Boa noite Família Dá licença Dá licença Olha lá É claro Eu sou besta Tem que pedir licença Vai que essa turma aqui Quer me bater Vocês são de quem? Da onde? É... Campina, São Paulo Campina, São Paulo Mogi das Cruzes Os dois? Sumaré Mas por que os dois? Sumaré Aí ó Tem um pessoal lá Que é lá de Santa Curitiba Olha lá E eu acho que eles são Parede do Lula Olha lá Duplex Sabe? Alguma coisa me lembra o Lula Dá licença Família Um abraço Até mais Eu já vem trazer o nosso adesivo Bom, vamos perturbar mais gente Aqui agora Ó Com brisa Underline Trips Esse com brisa aqui É uma figura Se estiver dormindo Eu vou acordar Eu sou sem vergonha Se estiver dormindo Acorda Ô Se está dormindo Vai acordar Não é pra dormir não Acorda Miséra Tá dormindo não Acho que ele abandonou o carro aí Ó Vamos perturbar o outro Esse aqui não vou não Que isso aí Circo do Asfalto Esse aqui tem cara de brabo Eu hein Tô fora Porque eu não é velho Não é besta não Já tem 35 segundos O nosso amigo ET É Olha lá O Junior Esse é o Junior Esse é louco aqui ó Já estamos fazendo balanço Cadê o drone dele? Ele está passando por ali ó Vocês procuram Ele virou satélite já Ele virou satélite Já Aí galera O encontro Já tem 35 aqui ó O evento lá deles Está acabando lá da corrida E está aí ó Todo mundo de boa na boa Curtindo aí ó Chique 10 hein Vai vendo Olha lá minha gatinha lá Bom galera Vou encerrar esse por aqui Esse aqui é o vídeo de hoje Vou fazer uma propaganda básica Aqui da Comida dos Outros Que eu sou danado Né ó lá Olha essa aqui É estilosa mano Cheio dos adentros Não tem o nosso aqui ainda ó Em toda Em toda Nossa viagem O caminho É tão bom Quanto o destino Motorhome Motorhome Qual é o nome desse? Mandrake É o Mandrake Ele faz os ole com nós Só não veio no evento Mas nas viagens já está indo Está indo Ah esse cara aqui Não pode faltar né mano Esse aqui não pode faltar Bora tomar uma Ah agora você começou A falar a minha língua Aí sim ó Chique 10 hein Cadê a sua? Ela vinha? Olha lá Ah as vanzonas já Isso aí vai ser no próximo vídeo gente Que eu sou danado Vocês estão ligados né Olha lá Chique 10 É o primeiro vídeo Do quarto encontro É nóis de boa na boa Sim